Quase 3 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje no município de Maricá, no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff esteve lá e destacou que cerca de 7 milhões de casas devem ser entregues em todo o país até 2018. Os dois residenciais somam 2.932 unidades e vão beneficiar mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até 1.600 reais da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Kátia é uma delas. A casa própria chegou depois de anos vivendo em uma área de risco. Onde eu morava era muito precário, era na beirada do rio, nós tínhamos risco em questão, assim, época de chuva, né, porque o rio enchia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a nova casa de Kátia durante a cerimônia de entrega das chaves aos moradores nesta sexta-feira. Cada residência tem aproximadamente 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso de todos os cômodos é de cerâmica. Eu estou realizando um sonho meu, de ter a minha casa própria. Tudo está maravilhoso, foi além do meu sonho. Os conjuntos contam com infraestrutura completa, rede de água, coleta de esgoto e luz elétrica funcionando. E para facilitar o transporte dos moradores, foi criada uma linha de ônibus municipal que passa perto da entrada do condomínio. Durante a entrega das casas, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do programa para o crescimento do país. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Aqui, além de construir casa e criar emprego, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que construíram essas casas junto com os empresários. Então, além disso, aqui gira a roda da economia. Porque quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar. Nós estamos hoje no Brasil fazendo um grande esforço para o país voltar a crescer, para a gente controlar a inflação. Nós estamos numa travessia, travessia. Daí a importância também do Minha Casa Minha Vida. Dilma garantiu ainda que a previsão é de que mais 3 milhões de moradias sejam construídas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, 3, nós estamos querendo aumentar um pouco. Nós iremos para 3 milhões. 3 milhões. Esses 3 milhões vão somar com os 2.750.000 da fase 2 e o milhão da fase 1. E nós vamos chegar a quase 7 milhões de moradias até 2018. Magali da Silva e as filhas Isadora e Vitória também receberam as chaves da casa nova. E não vem a hora de mudar. Estou muito feliz. É uma emoção que não cabe em mim. Não sei nem como explicar. Qualidade de vida para as minhas filhas é tudo. Estou muito feliz. Ela não tinha quase que não está nenhuma. Aqui já tem parquinho, já tem a quadra. Acho que vai ser muito melhor. Tchau. Tchau, gente.